...a Paris, enquanto a Ásia está se terminando, né? Está terminando de se recuperar de uma lesão. Agora vamos com o Glenn Coelho da Bélgica. Saiu, até também iniciar a série de um modo diferente, né? De costas para o aparelho, geralmente a maioria começa de frente. Mas fazendo uma oitava com a meia-volta. Uma oitava. Um giro. Um típet. Fez uma roma, teve um erro bem grande ali. Esse movimento tinha que terminar no embalo e ele subiu na força. Então vai ter bastante desconto nessa parte. E finaliza a série com um duplo grupado, com um leve passo na chegada. O que aconteceu ali que pode ter ocasionado esse erro nele, né? É, na hora que ele recepcionou o varal com as mãos, ele estava com pouco embalo e acabou tendo que utilizar a força. Agora a gente vê, ele chegou bem embaixo, chegou com os cotovelos flexionados, e isso meio que quebrou o embalo dele. Aí ele teve que subir na força, aí tomou um erro grande que é meio ponto. Bom, ele se recupera e depois finaliza, também tendo esse pequeno passo. Olha a semblante dele. Fazer a semblante dele pra acontecer alguma coisa, mas isso gastou... Agora é o momento dele, né? De novo. Vamos acompanhar ele. Kazuma Kaia. Mais um medalhista olímpico na casa. Tóquio foi medalha de prata por equipes, medalha de bronze no cavalo com alças. No Japão, ele... Deixa ele fazer a série, ele entrou com uma Roma. Agora ele fez um Laputs, um Healy. Que é um giro, um 360 graus, um braço. Uma oitava com a minha volta. Uma oitava simples. Um giro. Uma dianteira, mortal corte. Um Bravaser, que é esse elemento saindo da suspensão e voltando pra suspensão. Fez um tippet, a parada. Uma dianteira, ele se prepara pra saída. E um dupe grupado com meia volta. Os japoneses. E sempre com o semblante muito focado, né? O Kazuma Kaia. Impressionante. O que você achou da apresentação dele, Elisanetti? A série dele foi uma série de graus de dificuldade muito alto. Postura. Em alguns movimentos, teve um desconto no time a mais. Ele teve bastante desconto na saída. Chegou com ombros baixos. Teve um salto bem grande pra trás. É esperar, né? Os árbitros darem a nota agora. Mas, como eu falei, né? Graus de dificuldade alto. A chance de cometer um erro também acaba aumentando. Essa saída, né? Aguardo da nota. Já veio rapidamente. 14, 700 assumidos. E agora vamos com o Ferrati-Arican, né? Elisanetti falou sobre o tempo que ele teve de preparação. Vamos lá. Agora, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio. A entrada de uma dominação dianteira. Simples. Um James Dove do brechial. Isso eleva o valor do elemento. E também um Stutz, que é esse salto com a meia-volta que ele faz. Uma oitava com varal. Uma passamento de perna bem grande. Tem esses ajustes de mão. Isso daí é tudo descontado. Hoje, você não pode nem abrir o dedo que os Ayves estão descontando. Uma oitava com meia-volta. Também com um grande afastamento de pernas. Com o Healy, que é esse giro de 360 graus em cima de um braço. E agora se prepara para a saída. Um duplo grupado. Com meia-volta. Gravado. Não gostou dessa série. A gente está vendo pela cara dele. Dá para ver a competição. Pois é, vamos revendo aí a apresentação então do Arikan, né? Como justamente o Zanetti muito bem falou, né? Ele foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Lá nos Jogos Olímpicos fez uma nota de 15,633, né? Atleta de 29 anos também. A gente falou bastante ontem sobre a Turquia, né? O quanto a Turquia também tem crescido demais dentro da ginástica artística. O Azil, por exemplo, também esteve em pódio em Tóquio, enfim. Sim, a Turquia cresceu bastante. Estão fazendo um trabalho muito bem. Mesmo com aqueles erros grandes. Também da casa, né? Nils Dunkel. Nils Dunkel esteve também nos Jogos Olímpicos de Tóquio, representando a Alemanha. Ele faz a entrada de uma Roma parada. Teve uma leve flexionada de braço na hora que ele recepcionou o varal. Uma oitava com a minha volta. Uma oitava, simples. Um giro com pirueta. Um elemento muito difícil. Um giro simples. Uma dianteira. Um healing. Que é esse giro em 360 graus. No apoio de um braço. Um jam dog. Que é um giro também de 360 graus. Mas indo para trás. E uma saída em duplo mortal. Grupado. É uma prova muito boa. Eu acredito que não deva conseguir bater o Iulo. Mas vai estar lá brigando. Está brigando. Está de parabéns. Fez a sua parte. Competiu em casa. E levantou a galera. Carlos Iulo fez 15 e 1,66. Então, essa é a nota do primeiro colocado nesse momento. O Nils Dunkel disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio pela Alemanha. Junto com o Lucas Dauzer, com o Felipe Gerder e com o André Astoba. E o elemento elemento da Stutzkeire noch. Agachado teve uma abertura de perna bem mais larga do que a parte do ódio. Para ela, vai ficar um pouquinho distante. Mas é trabalhar para a próxima competição. Ele entra com uma dianteira corte na parada. Uma oitava com pirueta, mas tendo um toque no varal. Então, é considerado uma oitava com um giro de 360 graus. Teve um leve desequilíbrio agora na hora de chegar na parada de mãos. Fez um Healy. Um Luft, que é praticamente um mortal para trás, retomando o varal. Um Bravaser, que é esse elemento cortando as pernas e indo para a suspensão. Faz uma saída muito difícil, o grau dessa saída. Mas teve uma falha ali na hora de chegar. Teve esse toque de mão no chão. Então, provavelmente vai ser uma queda. Um grau de dificuldade bem alto. medalhista de ouro no Commonwealth Games, em 2022, na barra fixa. E também medalhista de bronze por equipes. Também na mesma edição, em Birmingham. E aí, o momento da queda, né? Aquecido para conseguir fazer uma boa prova. E ele fica com 12,833, né? Ela vai ficando em terceiro lugar. Foi uma boa nota para dar esse pontapé inicial aí no solo. E vamos com o Carlos Iulo. Falávamos muito dele, né, Zanetti? Carlos Iulo, ginástica das Filipinas. Várias medalhas aí conquistadas em campeonato mundial. Sim, um atleta que a ginástica é muito linda de se ver. Uma postura impecável. Representante também das Filipinas nos Jogos Olímpicos. Esteve em Tóquio. Ele fez agora uma oitava. Um barrote. Isso eleva o grau de dificuldade do elemento. E logo em seguida com o Healy, que também eleva o grau de dificuldade por estar em um barrote só. Agora ele fez um Makutsu, que é um meio... um quarto de giro indo para um varal. Com o Healy, que ele fez inicialmente. Ele pode repetir porque agora ele fez de posições diferentes. fez uma dianteira, um mortal corte, indo para a suspensão. um troco simples para ir para a ponta da paralela. Fez um tibet, que é o nome desse elemento. Se prepara para a saída. Um dupe grupado com meia volta. Uma excelente prova. A gente vê que a ginástica é muito bonita de se ver. Carlos Iulio esteve na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ficou em quarto lugar no salto. Foi muito próximo ali de pegar um pódio. Mas um atleta com... foi tricampeão de Jogos Asiáticos. Levou três medalhas de ouro. Aliás, em Doha. Também campeão da parte sul da Ásia também. Enfim. Essa é a apresentação do Carlos Iulio para dar esse início. Ele foi o primeiro colocado na classificação na classificadora das barras paralelas. Teve uma nota de 14,933. Muita expectativa aí pela excelente apresentação do Iulio. Gosto dessa nota aí. Ou até um pouquinho mais. Um pouquinho mais. 15,166. Excelente prova. Parabéns. Provavelmente não era a nota que ela esperava. Mas teve bastante falhas na parte de acrobacias. Matheus Levantesi da Itália. Vamos lá. Vai iniciar a série. Dá aquela última respirada. que é um giro com um quarto seguido de um Healy. Uma oitava no varal. Muito bem executada. Logo seguida com um Healy. Muito bem. A série que está bem limpa. A postura dos italianos também estão impecáveis. Uma postura muito boa. Os movimentos bem altos. Uma dinâmica recepcionando o varal antes do corpo passar do varal. E uma saída em Duque Carpado. Muito boa a série. Uma série muito linda. Pecando muito, sim. Eles estão trabalhando muito nessa parte da postura. Estão fazendo dificuldade, mas é também uma postura de ser de amirar. É, medalhista de prata no Europeu de 2022 em Munique por equipes, né? Além de também disputar jogos no Mediterrâneo também com duas medalhas de prata, uma medalha de bronze o Matheus Levantesi. Matheus Levantesi, vamos ver se ele consegue disputar. 15-2-6-6, hein? Vai para primeiro lugar o Matheus Levantesi. Muito boa. Estou surpreso aqui. Poxa vida. Bom, vamos com o Ilya Kovtun. Ele com a sua técnica, né? Fez uma oitava com meia volta. Uma oitava em um varal. Um Healy de um varal. Isso aumenta o grau de dificuldade desses dois elementos. Um Stutz vindo do Brake Out também aumenta o valor do elemento porque geralmente ele é feito no apoio que ele fez do Brake Out e isso dificulta o grau de dificuldade. Um Jamie Dove com 3 quartos. Jamie Dove ele é um giro 360 graus e ele gira mais 3 quartos em cima de um braço. muito difícil esse elemento. Esse elemento e se prepara para a saída. Um duplo mortal grupado com uma boa recepção com leve salto. o último a se apresentar, né? E eu aguardo aí para saber se o Ilya Kovtun que é um atleta que sempre que passa por etapa de Copa do Mundo sempre briga pelo fórdio acabou ficando de fora do fórdio no salto. Vamos ver se agora as barras paralelas ele conquiste. Vamos com a nota ele vai para primeiro lugar 15,366 olha a dificuldade de 6,6 execução 8,766 medalha de ouro vai aí para o Ilya Kovtun agora na sombra